A chegada do primeiro navio da empresa Interilhas dentro de três meses e a assinatura de um acordo parasocial com a Binter vão melhorar a qualidade dos serviços dos transportes no país nos próximos tempos. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro na entrevista do balanço dos três anos de governação. Ulisses Correia Silva falou de investimentos em mais de 1,5 milhões de contos em meios de diagnóstico para reduzir as evacuações e prevenir casos de mortes evitáveis. Na entrevista coletiva com jornalistas e representantes da sociedade civil, o primeiro-ministro elegou os feitos e os resultados obtidos nestes três anos de governação e que o deixam orgulhoso do caminho percorrido. Questionado sobre a alegada ineficácia das medidas no setor dos transportes, Correia Silva afirmou estarem criadas as condições para uma maior mobilidade, nomeadamente no setor marítimo. Pela primeira vez, os operadores, neste caso a Interilhas, que é a participação transicional mais os armadores nacionais, são obrigados, através de um contrato de concessão, a garantir rotas em condições de regularidade e de previsibilidade. Isto vai ter impacto na unificação do mercado, mas é preciso o tempo para o produzir, porque o contrato de concessão foi assinado há pouco tempo. Eu quero aqui anunciar que o primeiro barco da Interilhas provavelmente chegará ainda no mês de julho, agosto, estará a operar para aumentar a capacidade de ligação entre as nossas ilhas. No domínio dos transportes aéreos, anunciou para breve a assinatura de um acordo parasocial com a única operadora das linhas domésticas. O objetivo é melhorar os serviços e adequar os preços das passagens sem recorrer a subsídios. Estamos a reforçar e a melhorar o quadro regulatório precisamente para poder permitir com que as tarifas reflitam não só a política, eventualmente a política da empresa, mas as necessidades também da própria economia que acaba dentro. Com os 19%, e como o tempo já terminou, é só por uma questão de esclarecer o que é que vai ser feito com esses 19% que o Estado detém da Inter. Nós estamos a fechar o acordo parasocial, que vai permitir com que essa participação seja colocada a favor do Estado e o Estado não tem interesse em continuar como operador no setor aéreo. Em resposta às necessidades de evacuações, o Governo mantém as aquisições de aviões apropriados e provavelmente de helicópteros. Mas a solução de fundo, segundo o Primeiro-Ministro, passa por fortes investimentos em meios de diagnóstico para melhorar o acesso à saúde e reduzir as demandas de evacuação. Cerca de um milhão de contos estão contratualizados. Estamos na fase de fecho de fornecimento dos equipamentos, através da cooperação belga, para podermos equipar de São Doutor a Brava todos os nossos centros de saúde e também os hospitais. Segundo algumas tipologias de doenças que nós temos que, de facto, atacar preventivamente. Estamos a mobilizar recursos e devemos fechar isto ainda este ano para introduzir a vacina, que tem o nome de papinoma, pampinoma, vírus humano. São 200 mil contos de investimentos. Ao falar da educação, o chefe do Executivo Cabo Verdeano confirmou a introdução da moral e religião nas escolas públicas, um assunto que tem gerado alguma polémica e que aqui o Primeiro-Ministro fez questão de sublinhar ser uma disciplina facultativa.